Eu tô brincando com a mão, eu tô aí, atento. O Mikael pode até não ter noção do perigo que correu, mas não quer repetir a experiência que começou com a brincadeira numa casa abandonada, ao lado da casa em que eles moram, na Vila Romana, em Aparecida. A gente vai entrar agora pra mostrar onde os meninos estavam. Essa TV ficava aqui, tampando esse buraco, e foi por aqui que eles passaram. E aqui, depois de passar, a gente percebe que tem muito mato, a casa realmente está abandonada. E foi bem aqui dentro que os meninos estavam brincando, porque a cisterna fica dentro da casa. E a gente já observa que ela tá sem tampa, e ali, Sérgio, tem mais ou menos uns 10 metros de profundidade. Fica difícil até de ver o fundo da cisterna. Quando você viu, o que passou na sua cabeça? Ah, quando eu cheguei aqui, quando o meu filho falou que ele tava dentro desse buraco aí, me passou pela cabeça que meu filho tava morto, né? Infelizmente. Aí, quando eu cheguei aqui perto, que eu coloquei a cabeça ali, que eu vi que ele tava em pé chorando, falei, ah, graças a Deus, meu filho tá bem. Então, foi quando eu liguei pro bombeiro, mesmo assim, desesperado, né? Nesse vídeo feito durante o resgate das crianças, os bombeiros usam equipamento especial para retirar Micael e depois Maria Eduarda, da cisterna, que tem cerca de 10 metros de profundidade. Acabou que ele deu sorte porque ele foi amortecendo sua queda, né, enquanto caía, porque se ele caísse direto de 10 metros, poderia ter se machucado. Graças a Deus, ele não se machucou, não teve ferimentos. Mesmo assim, foi encaminhado, né, pra UPA mais próxima. E a gente observa aqui, ó, ele me contava que lá dentro, lá no fundo, tem pedaço de pau, tem de tudo aqui de entulho. Aí, isso era uma preocupação. Isso, a minha preocupação era essa dele ter caído em cima de algum pau desse aí, que tem pau em pé lá, sabe, bem no canto, assim, embaixo lá, os paus, eles estão em pé. Eles não estão só deitados no chão. Então, esse foi o meu medo. A Maria Eduarda foi colocada dentro da cisterna pelo tio para acalmar o Micael. A Maria Eduarda tem 12 anos e foi ela que ficou lá dentro da cisterna o tempo todo com o Micael. Conta pra mim o que passou na sua cabeça. Ah, no momento não passou nada, só o meu tio perguntou pro meu irmão, ele disse que não queria. E eu peguei e falei, tia, eu vou. E eu desci. Normal. E lá dentro da cisterna, tava perigoso? Como é que é lá embaixo? Ah, tem um monte de pau lá. E o Micael ainda nem ficou no chão, nós ficamos em cima de um monte de pau lá. É um pouquinho perigoso, porque em qualquer momento o pau podia quebrar com nós, nós caímos mais um pouco lá embaixo. Tá, e aí, o que você falou pra ele na hora que você entrou lá? Como é que foi lá dentro, essa emoção de estar lá dentro? Eu peguei e falei pra ele me dar um abraço. Ele pegou e me deu um abraço bem forte e subiu no meu colo. Desse jeito que ele tá aqui agora? Foi. Aí, eu peguei e falei, calma aqui, os bombeiros já estão vindo salvar. Como é que foi pra você passar esse tempo lá? Também você ficou com medo, assustada? É, fiquei com um pouquinho de medo, muito assustada. Na hora que os bombeiros pegou e esse homem caiu primeiro, eu fiquei com medo, por causa que tava caindo muita terra. Aí eu peguei e pensei que ia cair um monte de terra em cima da minha cabeça e ia ficar lá embaixo, tampada. O irmão da Maria Eduarda se recusou a entrar na cisterna por medo. Eu já caí uma vez? Aqui? Não, outro ali no meio do mato. Foi eu cair, fiquei também desesperado. Quando eu caí, aí me tiraram com a corda, nem foi os bombeiros. Pois é, mas quando você viu a história do Micael, você passou um filme na sua cabeça quando aconteceu com você? Aham, aí eu fiquei com medo de descer, né? Passado o susto, o pai garante que vai redobrar os cuidados com os filhos. Tem coisa que acontece na vida da gente pra gente tomar mais cuidado, né? E essa aí foi mais uma, né? Mais uma lição. Agora é tomar mais cuidado com isso, né? Ficar mais joelho. Até criar um pouquinho mais de juízo, né? Senão Deus me livre, sem Jesus tem poder. O trem foi danado, foi assustador. Foi o pior momento que eu já passei em toda a minha vida, sabe? Então, esse aí, Deus me livre, que vai passar mais não. Você vai brincar na cisterna perto de novo ou não? Não.